Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Terça-feira por aqui, agora é nove e meia da manhã. Vou gravar um pouquinho aqui da minha rotina, tem algumas coisas para organizar. Vou dar uma geral nos quartos, quero lavar meu banheiro também, dar uma lavada na sacada. Hoje o foco é colocar os quartos, o meu banheiro aqui da suíte e a sacada e a salinha, como faz parte aqui de cima e a salinha. O banheiro das crianças eu lavei ontem, então está ok, não vai precisar mexer nele hoje, então vou focar nos quartos. Se está precisando dar uma geral, dar uma boa limpada neles, vou tirar pó, dar uma aspirada no chão, passar pano, organizar o meu colchão que ainda está no chão. Ainda não compramos a nossa cama, mas está ótimo. Logo, logo nós vamos comprar, se Deus quiser. Tudo é no tempo de Deus, não no nosso. Ainda não chegou o momento da gente comprar. Então eu vou começar a minha organização de hoje. Já convido a você a se animar aí do outro lado também, que esse vídeo venha te motivar a organizar algum lugarzinho da sua casa que seja precisando de uma limpeza, de uma organização. E já quero pedir a você, se gostar desse vídeo, deixa o like, o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Quanto mais like, quanto mais joinha, o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos e ele vai entregar para mais pessoas, vai ter um alcance maior e o nosso canal vai crescer cada vez mais. Eu sempre conto com vocês para estar nos ajudando no like, no compartilhamento dos vídeos, na divulgação do canal. O canal só cresce com a ajuda de vocês e eu sei que vocês sempre estão me ajudando aí. E se você ainda não é inscrito, já me segue algum tempo, ainda não se inscreveu aqui no canal ou está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho para receber todas as notificações. Então, bora lá, vamos se animar e começar a nossa rotina de hoje. Então, vamos lá. Aqui no quarto é tranquilo para limpar bem rapidinho. Vou dobrar o lençol, saco de lençol do colchão, aí eu gosto de colocar ele encostado na parede, né, em pé, para poder limpar aqui o chão. Aí eu vou aspirar, passar um pano, vou aproveitar, tirar um pó aqui da porta, do guarda-roupa também, dá uma boa limpada nele, principalmente aqui no espelho. O espelho, ele fica com bastante marcas de mãos, que às vezes a gente vai puxar aqui, né, pegar aqui, acaba esbarrando no espelho, ó. Não tem jeito, aí fica marcas de dedos aqui. Aí eu vou dar uma limpada. Eu vou dar uma limpada. Agora eu vou tirar pó, já peguei os produtinhos que eu vou usar. No guarda-roupa eu vou usar essa misturinha que tem lustra móveis, álcool e um pouquinho de água. Eu gosto de colocar no borrifador, tu rende mais e fica mais fácil a aplicação no pano. Aí também já peguei os paninhos, já separei. No espelho eu vou usar esse multiuso da IP, que ele é para inox e também vidros. Eu gosto de passar ele no espelho porque ele não embaça. Faz muitos anos que eu uso ele. Na porta eu vou passar óleo de peroba, esse daqui. Aí eu vou passar primeiro o paninho úmido, para tirar todo o pó da porta. Esse daqui é para a porta. Aí eu vou passar primeiro, tirar todo aquele pozinho. Depois com o pano seco eu venho com óleo de peroba, para dar aquele brilho, para lustrar. Ele é muito bom. Então esse daqui eu vou passar por último na porta. Depois que eu tirar aquele pozinho com paninho úmido, depois com o pano seco eu passo óleo de peroba. Mas eu vou começar pelo guarda-roupa, tirando pó. Depois eu tiro o pó da porta. Por último eu passo o aspirador de pó no chão. Aí eu vou passar pano também por último. Depois que eu lavar o banheiro. Aí eu lavo o banheiro e depois já venho passando pano aqui. Então vamos lá. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Let you in under my You better turn up You better be there when I shake Watch me rocking if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Ooh, I love it Tchau. Finalizei a salinha também, agora falta só limpar o quarto das crianças, lavar a sacada, aí a gente finaliza nossa rotina de hoje, está quase no fim. Essa aqui tem um hábito, levantou, cada um organiza a sua cama, então na parte da cama não preciso me preocupar, então aqui eu vou só tirar um pó, limpar a porta, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a porta do meu quarto, vou passar um paninho úmido, tirar o pó, depois eu venho com outro pano passando o óleo de peroba. Vou começar aqui pela cama do Gabriel, peguei outro pano, um pano limpo, o que eu usei para limpar o meu quarto e a salinha, estava já bastante pó, bem sujinho, fiz a troca dos paninhos. Eu vou usar outro pano limpo, que aí dá para limpar aqui o quarto e também eu limpo a parte da sacada, que tem uma parte lá que eu gosto de passar no extra móveis, que ele é granito. Eu vou usar outro pano limpo, que ele é granito. Eu vou usar outro pano limpo, que ele é granito. Eu vou usar outro pano limpo, que ele é granito. Eu vou usar outro pano limpo, que ele é granito. Próximo dia 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 Próximo dia